Música Duas servidoras da Assembleia Legislativa de Roraima, denunciadas por fraude em licitação, devem continuar a cumprir medidas cautelares. A decisão é da presidente do STJ, a ministra Laurita Vaz. As duas mulheres foram presas preventivamente após investigações da Operação Cartas Marcadas, que desarticulou um esquema de desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro na Assembleia Legislativa de Roraima. O juízo de primeiro grau substituiu a prisão preventiva por oito medidas cautelares, entre elas o recolhimento durante os dias da semana após as oito horas da noite e integral nos fins de semana e feriados, além do impedimento de circular na Assembleia Legislativa. Devido às restrições, os advogados pediram no STJ a suspensão dos efeitos da medida cautelar. Segundo a ministra Laurita Vaz, a medida cautelar de recolhimento domiciliar não se apresenta desproporcional ou inadequada aos fatos, nem a situação pessoal das servidoras, que seriam as maiores beneficiárias dos desvios financeiros, cujos valores ainda não foram recuperados. Música Música